Olá, está começando o Bem Viver, o nosso encontro semanal sobre alimentação saudável, agroecologia, saúde popular e cultura. Esse é um espaço para pensar num mundo mais justo para todas as pessoas, tendo respeito pela natureza como um valor fundamental. Então se acomode por aí, vem comigo conferir o que tem no programa de hoje. O programa vai ser dedicado às mulheres negras, dia 25 de julho, dia da mulher negra latino-americana e caribenha e dia de Tereza de Benguela, uma das heroínas mais importantes da resistência à escravização no Brasil. Para celebrar, tem entrevista com a líder quilombola Maria Aparecida Mendes, que vai falar sobre o legado de Tereza de Benguela. Também vamos mostrar o trabalho das quebradeiras de coco de Babassu, guardiãs do meio ambiente, diante dos avanços exploratórios do agronegócio. No sudeste do Brasil, o jongo é uma forma de resistência e empoderamento de mulheres negras a gerações. E ainda tem mais, no Alimenta Saúde nós vamos falar da árvore sagrada do sertão e do seu fruto, o umbo. Tem receita com a leite semassula e ainda tem dica de saúde. Então não sai daí, vem com a gente que você não vai se arrepender. Vamos começar com uma dica de saúde importante que nós já trouxemos aqui antes e vamos reforçar. Exercício físico na pandemia. Quem ainda está muito em casa, com certeza está se mexendo menos. Até para quem não tinha o costume de fazer um esporte, pelo menos, tinha a movimentação do dia a dia, né? Subir aquela escada, caminhar até o ponto de ônibus, aquela baldeação do metrô. E agora as oportunidades de se mexer são bem menores, mas não dá, né gente? Nosso corpo precisa de movimento, ainda que seja em casa mesmo, afinal isso é fundamental para a nossa saúde, tanto a do corpo quanto a da mente também. Olá, aqui quem fala é Bruno Gualano, da Universidade de São Paulo. E hoje estou aqui no Dica de Saúde para falar sobre a importância da atividade física. A gente sabe que ser fisicamente ativo, ou seja, realizar pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, nos protege contra uma série de doenças crônicas e também contra a mortalidade. Isso não mudou com a pandemia, essas condições crônicas continuam por aí e a gente precisa continuar se movimentando para ter essa proteção contra essas condições. E aí vai uma grande vantagem de ser fisicamente ativo também, falando em pandemia, né? A gente sabe que quem pratica regularmente atividade física também está protegido, pelo menos parcialmente, contra casos mais graves de Covid-19. Então, uma maneira de a gente fortalecer o nosso sistema imune e ter uma proteção parcial contra casos graves de Covid-19 é praticando atividade física. Então, pratiquem qualquer tipo de atividade física. Eu acho que essa é a minha dica de hoje. Então, qualquer movimento conta, como diz a Organização Mundial da Saúde. Não precisa ser só as atividades estruturadas em ambientes propícios para isso. Então, é importante que se faça qualquer tipo de atividade. Prefira um deslocamento a pé ou de bicicleta. Aquela faxina que se faz em casa também conta com movimento. É isso. Tenham uma vida cheia de movimentos, uma vida cheia de atividade física e vocês serão beneficiados. Olha, confesso que eu sou uma dessas pessoas paradas. No começo da pandemia, eu estava fazendo balé uma vez na semana, minha zumba lá no YouTube todo dia, mas fui desanimando, desanimando, chegou o inverno, piorou tudo e hoje estou num estado de total inércia. Então, isso foi um puxão de orelha para mim. Se você está na minha situação, espero que seja para você também, gente. Bora se mexer, que a gente precisa. Não dá para ficar fora de forma. Quando acabar essa pandemia, tem muita coisa para a gente fazer. Árvore Sagrada do Sertão. Foi assim que Euclides da Cunha chamou o umbuzeiro, planta típica da região da Caatinga e abundante, principalmente na Bahia. O nome vem do tupi-guarani e tem o significado de árvore que dá de beber. Isso é porque dá para extrair das raízes um líquido rico em nutrientes, além do fruto, o umbu, que é muito suculento, saboroso e parte importante da alimentação e da identidade do sertanejo. Típico da Caatinga, o umbu é um fruto arredondado e pequeno. Mas não se engane, por trás disso está um alimento de grande valor nutricional. A principal propriedade do umbu são as vitaminas do complexo B, do complexo A e do complexo C. Além disso, o umbu também é rico em cálcio, fósforo e ferro. Nutrientes que auxiliam, entre outras coisas, no fortalecimento da imunidade. Mas não é apenas para a saúde que o umbu faz bem. No sertão da Bahia, o cultivo desse fruto, que atravessa gerações, também transforma vidas. Os conterrâneos mesmo, todo mundo, quando fala do umbu, lembra muito de infância, lembra muito do seu lugar, da sua terra. Então, toda a vida do umbu foi uma forma de melhorar a renda dos moradores, dos catadores e nós como cooperativa também. A época da safra é a época que a gente faz armazenamento da matéria-prima para durante o ano todo a gente estar transformando os doces e vendendo e melhorando a renda também dos cooperados. E além de implementar formas de cultivo mais sustentáveis do umbuzeiro, a cooperativa de produção e comercialização dos produtos da agricultura familiar do sudoeste da Bahia tem garantido a renda de centenas de famílias, unindo tradição e criatividade. Então, o carro-chefe hoje é o Negubom, né? É o doceiro Negubom, o mais consumido, o mais vendido. Então, em seguida vem a geleia, depois a compota e o doce cremoso. Mas se você quer aproveitar todos os benefícios do umbu, mas não é do time dos que gostam dos sabores cítricos, a nutricionista dá uma dica. O fruto, né? O umbu, é interessante que você colhe ele um pouco mais maduro, tá? Que seja uma fruta mais docinha. Porque o umbu, ele já é, por si só, ele já é azeda, né? É uma fruta cítrica, como eu falei, rica em vitamina C. Umbu, gente, é uma joia. Eu, como filha de baiana, sou fã, amo e sou muito, muito, muito saudosa da umbusada. Há quanto tempo eu não tomo umbusada na minha vida, gente? Que é uma bebida que também pode ser uma sobremesa, feita com umbu fervido, batido com leite. Tem gente que coloca leite condensado e fica maravilhoso. Assim, não é uma dica de nutricionista, né? Super saudável, mas faz bem pra alma. Então, se você for pra Bahia, não deixe de tomar uma boa umbusada, que vai ser uma experiência inesquecível. A gente continua falando de comida. Vamos pra cozinha? A Letícia Massula, do quadro Comida de Verdade, tem mais uma receita pra gente. Quem tá com criança em casa, que ainda não voltou pras aulas presenciais, a gente sabe que precisa ter criatividade pra lidar, né? Muita energia, muitas demandas. Então, essa receita de hoje vai ajudar um pouco nisso aí. Um sandubinho de ricota, bem fácil, bem rapidinho pro lanche, deixar essa rotina mais gostosa. Oi, Luana, tudo bem? Hoje, eu quero ensinar uma pastinha de ricota super versátil, rápida de fazer, perfeita pra fazer um sanduba pra criançada. Pra fazer o sanduíche de ricota, você vai precisar, é claro, de pão de forma ou mesmo pão francês, o pão que você achar mais legal. Pro recheio, ricota, um pouquinho de queijo parmesão ralado, ou queijo minas, ou queijo que você tiver aí, cenoura ralada, abobrinha crua ralada, cheiro verde, eu coloquei aqui cebolinha e salsinha. Raspinha de limão pra temperar, pimenta do reino, sal e azeite. E é só isso. Se quiser fazer uma graça, pega uns tomatinhos, espeta cada um no sanduíche, vai ficar super bonitinho. A base dessa receita é a ricota, mas eu vou acrescentar aqui um pouquinho de queijo minas ralado, podia ser também o parmesão, pra dar um pouquinho mais de gosto no sanduíche. Já que a ricota é bem básica, a hora que fizer a misturinha da ricota com o queijinho minas, o sabor vai ficar incrível. Tenho certeza que a criançada vai adorar. Tô usando cenoura no sanduíche, mas se você tiver em casa beterraba, fica incrível pra substituir. E aí, de quebra, você vai ter um sanduíche todo vermelhinho. Criançada adora comida colorida. Pode ser uma boa substituição. E, se é o que você tem à mão, é o que você vai usar aqui no sanduíche. Pouca gente tem o hábito, mas a abobrinha, ela vai muito bem crua em receitas. É exatamente o que eu tô fazendo aqui. Eu só ralei e vou acrescentar na pasta do sanduíche. Se a abobrinha estiver muito grande, com muito miolo, você rala a parte mais externa, mais durinha, com casca, pra usar crua. E o miolo você corta, congela e guarda pra usar depois, como base do arroz, do refogadinho do arroz, de uma carne, do feijão. É bem legal. Ou mesmo pra colocar na sopa. Pra fazer esse sanduíche de ricota com abobrinha e cenoura, você começa desfazendo a ricota com garfo. Vou acrescentar os demais ingredientes. abobrinha ralada, cenoura, queijo ralado, cebolinha e salsinha, sal, um pouco de pimenta do reino, que eu moí agora. Eu vou colocar a raspa de um limão. A raspa de limão, ela é uma alternativa quando você não quer colocar o suco do limão, pra não ficar muito ácido. Vai ficar o gostinho do limão, sem a acidez excessiva. Vou colocar aqui bastante azeite. Olha, tá aqui tudo. Então, aqui dentro dessa tigela, eu tenho ricota, eu tenho cenoura, abobrinha ralada, queijo minas ralado, salsinha e cebolinha, pimenta do reino, sal, azeite e raspa de limão. Olha, você vai misturando bem, até dar liga, até ficar bem juntinho, até formar aqui, essa pastinha, tá bom? Tá aqui, pessoal, o recheio do sanduíche já tá pronto. Você deve estar se perguntando aí, mas não é recheio demais, não, Letícia? Pois é, o que a gente tá querendo aqui é ajudar na praticidade. Sobrou recheio? Não vai sobrar. Você pode usar esse mesmo recheio pra fazer uma panqueca pra criançada, ou mesmo pra cozinhar uma massa, misturar com esse recheio e tá pronto o macarrão. Então, o que sobrar, guarda na geladeira e serve depois. Seja fazendo sanduíche, ou pra rechear a panqueca, ou pra fazer um macarrãozinho, ou até também, né, fazer aquela massinha de torta de liquidificador, recheio tá pronto. Então, quando fizer, já faz um pacotinho todo de ricota, guarda o que sobrou, e já tem um lanche ali, uma refeição pronta pras crianças. Vou cortar aqui as fatias pra gente montar os nossos sandubinhas. Bem bonitinhos. Vocês podem acrescentar também, né, além da beterraba, que vai fazer um sanduíche vermelhinho, super fofo, que a criançada vai gostar. Pode acrescentar também sardinha em lata, né, que é um dos enlatados que são saudáveis, que são legais, ou mesmo atum, ou outro vegetal que você tem aí na mão. Também é muito legal colocar um pouco de abacate, né, e aí vai brincar aí com um tipo de guacamole, vai ficar bacana também. Essa daqui é uma base que permite mil alterações. Os dois sanduíches super bem recheados. Agora vamos fechar, dar aquela apertadinha, fechar o segundo, a gente corta. Pode ser assim, ou pode também cortar dessa maneira. do jeito que você achar mais bonitinho. Se você tiver espetinhos bonitinhos, como esse de coração, também pode usar. Uma pastinha versátil, que você deixa ali, guardadinha na geladeira, bateu fominha, seja de criança, seja de adulto. É só pegar, usar, tá pronto. Tá aqui, sanduichinho de ricota, delicioso. A receita é pra criança, mas eu garanto que os marmanjos aí de casa também vão gostar. Eu, pelo menos, adoro. Hum! Se fizer na sua casa, já sabe, passa nas redes do Brasil de Fato, e conta pra gente o que que você achou. Olá, meu nome é Jess Daiane, eu sou militante do Levante Popular da Juventude, moro aqui em São Paulo, e quero hoje saudar o programa Bem Viver, que é uma parceria entre Brasil de Fato e TVT, e que é um programa que cumpre um papel tão importante, tão relevante, por trazer debates e informações sobre temas que preocupam muito o nosso povo e a nossa sociedade, como a saúde, alimentação saudável, agroecologia, então, é um programa que contribui pra que o nosso povo tenha mais consciência daquilo que come, de como viver melhor, de como ser mais saudável. E, por isso, tem uma contribuição tão importante, e eu desejo que cresça muito, que chegue a mais pessoas, pra que a gente, de fato, consiga que o nosso povo possa viver melhor. Obrigada, Jess, pela sua participação, um abraço pra você em nome de toda a nossa equipe, e aproveito pra estender o convite pra você de todo o Brasil, que se identifica aqui com o nosso programa, que promove a filosofia do bem viver na sua cidade, na sua região, deixa a sua saudação nas suas redes sociais, com a hashtag Bem Viver na TV, que a gente vai buscar e vai trazer pra cá. Vai ser um prazer imenso receber você. Vamos começar a parte especial do programa de hoje. Dia 25 de julho traz duas celebrações de muita potência. É dia da mulher negra latino-americana e caribenha, e aqui no Brasil também se comemora o dia de Tereza de Benguela, uma das grandes heroínas da resistência negra no nosso país. Tereza de Benguela viveu no Mato Grosso no século XVIII e depois da morte do marido, chefe do quilombo do Quariterê, ela se tornou uma rainha quilombola. O reinado foi próspero com uma estrutura política e comercial muito avançada. Os quilombolas negros e indígenas, com a liderança de Tereza, resistiram à escravidão por 20 anos até a destruição do quilombo. Mas esse legado segue mais do que vivo. Vamos ver na entrevista com a assistente social e quilombola, Maria Aparecida Mendes. Tereza de Benguela é uma mulher negra, uma líder, uma grande líder quilombola. Eu imagino a situação da época, no século XVIII, antes da abolição da escravatura, uma mulher à frente de um território, à frente da defesa do que um povo com tanta determinação e com tanta força. Os anais de Bela Vista e do Mato Grosso apontam que ela existiu no século XVIII. Não se sabe, ao certo, se ela foi uma das negras sequestrada do continente africano ou se ela já nasceu no Brasil. Em todas as pesquisas que eu fiz, em todas as leituras que eu fiz, eu não consegui visualizar essa informação de qual foi o lugar exato de onde ela saiu. Inclusive, essa é uma estratégia de segurança dos quilombos. Se você chega em Conceição das Criolas, que também é um território desde o princípio liderado por mulheres, a gente não sabe dizer porque essa parte da história não foi passada para a gente. De onde elas vieram, como elas chegaram, a gente sabe que eram mulheres devotas de Nossa Senhora da Conceição e eram produtoras de algodão. Assim como a população do quilombo Quaritere, também conhecido como piolho, que era o quilombo liderado por Tereza de Benguela. Ela foi uma grande estrategista na luta em defesa do seu povo. Criou um parlamento, a organização administrativa e econômica foi por um parlamento em que tinha, ela era a líder principal, mas tinham os conselheiros que estavam juntos nas tomadas de decisão naquele território. O pouco que está escrito, o pouco que foi evidenciado, mostra que eles viviam da agricultura, da produção de algodão, plantação de mandioca e também vendiam os excedentes da sua produção, viviam também do extrativismo e da pesca, considerando que a região do Mato Grosso que tem vários rios, inclusive, aparece na história de Tereza de Benguela que ela se utilizava dos barcos potentes para navegar nas águas daquele rio. Ela deixa para nós um legado importante que é a força, que é a luta, mas também nos deixa muitas lições para que a gente reflita sobre as heroínas de hoje. Foram muitos anos para se reconhecer a importância dessas mulheres e a gente espera que não precise se passar tantos anos, cem anos, mais de cem anos para que sejam reconhecidas todo o empenho, toda a luta, toda a contribuição que as mulheres negras de hoje dão para essa sociedade ter melhores condições de vida, ter melhores formas de se viver, uma luta para que a gente possa continuar vivendo e vivendo com dignidade sem que nossos filhos, nossos irmãos, nossos maridos e os nossos próprios corpos de mulheres negras sejam assassinados todo dia da forma como acontece atualmente. que seus feitos importantes não mais sejam esquecidos, que o racismo asqueroso não lhes deixe escondidos, pois são para o povo negro exemplos fortalecidos. Faço minhas as palavras de Jair de Arraes nesse livro maravilhoso aqui chamado Heroínas Negras Brasileiras em 15 cor 10 aqui tem a história de Tereza de Benguela e de outras heroínas que também resistiram ao longo da história contra o racismo, contra o machismo, contra a exploração, então deixa aí como dica de leitura fundamental para marcar essas celebrações. Ao longo da história as mulheres negras resistiram e continuam resistindo nas mais diversas frentes. Assim são as mulheres quebradeiras de coco que lutam para manter a própria tradição enquanto enfrentam grandes projetos de destruição das florestas e dos modos de vida tradicionais. Vamos ver no momento agroecológico. É uma história, uma conquista muito longa com a luta da quebradeira de coco. Só em ela ter conhecimento que ela dos seus direitos isso aí já é uma grande coisa para nós que somos quebradeiras de coco. E então por isso é que a gente diz hoje que somos livres. Por que que nós somos livres? É porque nós temos o direito de ir e vir. Nós temos o direito de nos fazer as nossas escolhas. Nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Pará mais de 300 mil mulheres trabalham como quebradeiras de coco. O ofício que antigamente era ensinado somente para as mulheres porque diziam que elas não precisavam aprender a ler e escrever segue hoje como uma tradição que ensina sobretudo o respeito ao meio ambiente. Depois da coleta nas palmeiras de babassu que podem chegar até 20 metros de altura e as folhas 8 metros de comprimento as mulheres se reúnem para quebrar os cocos e extrair a castanha que é utilizada no preparo de azeite e óleo in natura. Depois de extraída a castanha é torrada moída e cozida para extração do óleo. O pequeno fruto marrom é aproveitado inteiro sem nenhum desperdício. A partir do coco de babassu se produz azeite óleo mesocarpo carvão e artesanato. As quebradeiras de coco de babassu conseguem manter a renda com essa tradição cultural. No assentamento Nova Estrela que fica no município de São Sebastião no Tocantins por exemplo são aproximadamente 69 famílias que vivem da extração do coco contexto semelhante que ocorre em outros estados do Brasil. A história das quebradeiras em nossa região se dá há mais de 30 anos por babassu livre água terra e empoderamento das mulheres do campo e da floresta. Cada uma das regiões enfrentam dificuldades distintas mas um dos principais conflitos vem da destruição provocada pelo agronegócio. Os relatos das quebradeiras são de que este modelo de exploração dos recursos tem desmatado as áreas babassuais para o plantio de monoculturas como o eucalipto. A forma das mulheres para ter a fonte de renda dela é uma uma é muito importante isso porque a companheira é da onde tira a sua fonte de renda dos babassuais e para nós tirar a nossa fonte de renda dos babassuais nós temos que ter garantia que é garantia desses babassuais em pé. Com a pandemia a situação ficou ainda mais difícil mas as quebradeiras de coco das mais diversas regiões do país tem se mobilizado em grupos para defenderem seus direitos e manterem viva essa tradição e cultura que se opõe à lógica exploratória do meio ambiente. Falando em cultura e tradição vamos para o mosaico cultural conhecer as mulheres que resistem por meio dos tambores e da dança é o Jongo manifestação cultural herdada dos grupos bantos da África Meridional que está presente em vários estados brasileiros principalmente no sudeste no estado do Rio de Janeiro o Jongo tem um dia oficial que é dia 26 de julho e além disso ele é reconhecido pelo IPHAN como patrimônio cultural imaterial do Brasil desde 2005 A força dos tambores da dança e das mulheres o Jongo é uma tradição afro-brasileira típica do sudeste e nessa roda muitas histórias de mulheres fortes verdadeiras matriarcas é assim no Jongo da Serrinha grupo tradicional do Rio de Janeiro com mais de 60 anos de atuação ele nasceu com o vovó Maria Joana uma mulher de destaque na comunidade rezadeira mãe de santo parteira costureira mãe de 14 filhos baiana da Império Serrano e jongeira minha avó era uma pessoa tão maravilhosa tão boa tão caridosa que ela se você chegasse na minha casa e dissesse que não tinha um lugar para morar você já morava na minha casa 5, 6, 7 anos não sei o tempo que você precisasse de ficar você poderia ficar na minha casa então ela era essa pessoa que ela gostava de fazer varidade ela resolveu não somente ficar na Serrinha esperando que as pessoas viessem conhecer o Jongo não vovó Maria Joana foi com Jongo abrir a roda de Jongo esses jongeiros mais velhos para todos os lugares para as ruas para as escolas para outros terreiros para os palcos para as praças até igrejas em Campinas em Campinas no interior de São Paulo o Jongo Dito Ribeiro também conta com mulheres na liderança mas nem sempre foi assim o que meus tios contavam é que aqui por exemplo o Jongo que meu avô fazia não tinha mulheres eram só homens então o processo da inclusão da mulher da criança na roda de Jongo foi uma conquista mas o tempo é rei né e muitas comunidades de Jongo hoje são lideradas por mulheres e hoje em dia a gente já vê as mulheres em muitas manifestações culturais com a mão no tambor o que não acontecia tradicionalmente religiosamente era sempre a figura do homem que espiritualmente é sempre o homem na banda no candomblé que toca o tambor e o próprio Jongo também pode ser um instrumento para fortalecer as mulheres especialmente as mulheres pretas e periféricas eu fui para a universidade por causa do Jongo nós chegamos na casa de cultura fazendo arrozeira por conta do Jongo eu me tornei uma líder política por causa do Jongo o Jongo ele me atravessa muito na construção da pessoa que eu sou a gente espera que essas histórias que foram contadas aqui despertem consciências para a realidade das mulheres negras do nosso país que foram estão sendo duramente afetadas pela pandemia e pela desassistência desse governo muitas estão pagando com a própria vida é simbólico se a gente pensar que a primeira pessoa que morreu de covid no Brasil foi uma mulher negra empregada doméstica e que pegou a covid dos patrões é muito longo ainda o caminho que a gente tem em direção à justiça social de fato e à reparação por todas as violências históricas cometidas contra mulheres negras brasileiras que apesar de tudo resistem é isso esse foi o programa de hoje muito especial para a gente esperamos para você também se quiser continuar com Bem Viver na sua semana pode ouvir a versão de rádio que é de segunda a sexta às 11 da manhã no nosso site você encontra todas as informações sobre como sintonizar é rádio.brasildefato.com.br tem podcast também é só procurar por programa Bem Viver nas principais plataformas de áudio digital eu fico por aqui uma ótima semana para você tchau